Anteriormente eu trouxe um vídeo aqui pra vocês mostrando o desempenho do Afrodite Divino, porém sem a build de sangramento. Eu pesquisando sobre o Afrodite Divino pra trazer a play pra vocês do vídeo passado. Se vocês não viram, eu vou deixar nos cards mais vídeos do Afrodite Divino. E pra quem achava que o Afrodite Divino só serviria para build de sangramento, no outro vídeo mostra que ele sem build de sangramento já ganhou na roda da 1, né? Então, nesse vídeo eu separei a 3 gameplays que eu achei do Shura Sapuri. Sendo que duas vai ter aí o Afrodite Divino na build, beleza? Uma é somente o Shura Sapuri e uma somente mostrando pra vocês como que fica a cura do Afrodite Divino. Mostrando aí uma terceira play do Afrodite Divino, mas essa última não teremos o Shura. Porque no outro vídeo não deu pra ver tão bem assim como que fica a cura do Afrodite Divino. Então, reparem também nesse vídeo, nessa play bônus que eu vou trazer pra vocês. Porque é muita gameplay rápida também. Então, é paio, né? Então, vamos pegar mais uma play aí pra pelo menos dar mais de 8 minutos de vídeo, né? Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Next Sensei Awakening. Pra primeira build aqui, que eu vou mostrar pra vocês, É na replay 48. É uma build de Sangramento duplo com o Albafika. Então, fica 3 times aqui nesse vídeo de Sangramento, né? Vai ter duas aqui. Mais uma com o Afrodite Divino. Então, aqui, ambos não estão usando o Albafika, né? Somente Shura, Doku e Afrodite Divino. Só que essa play aqui é uma play bem rápida também. Então, já deu ataque ali. Já garantiu ali a build Sangramento, né? Dando dois ataques no mesmo alvo. Não gostei do Shura Divino nessa build. Alguém já virou pó. Né? Mas, enfim. Como tem Afrodite, a galera gosta do Kano, né? Um dos melhores parceiros aí do Afrodite. Só foi ali no Shura. Já deu ali seu ataque. Causou dano no Afrodite ali de cima, né? Isso aí é um BO. Agora o Shura vai atacar. Deu um ataque ali. E já deu mais um ataque, ó. Já colocou mais dois Sangramentos no Doku. O Doku quer uma unidade com bastante dano, né? Ó, dano não. É bastante defesa. Deu kill o Shura. Só que aí, se ele tivesse o... Mais um Sangramento em alguém. Ele teria dado mais um ataque em outra unidade. Então, como vocês puderam ver. O dano tá legal do Shura. Você tem que ter energia. Mas o dano tá bem legal mesmo, né? Só tiraria o Shura aí dessa build. E como a gente pode ver, o Afrodite ainda causou bastante dano, cara. É loucura, é loucura, né? Mas deu pra ver um pouquinho aí. A outra play que eu vou mostrar pra vocês. Já não brilhou tanto. Mas pelo menos pra vocês verem como é o time que o cara tava usando. Que é a replay 19. Do top 19. Do top 19. Ou enfrentando o top 19, né? Que tem isso também. Vamos ver se ele tá em cima ou embaixo. Beleza, ele tá em cima. E embaixo também tem outra build de Afrodite. Só que sem o... Só que é tapinha, né? Então, beleza. Só que aí tá ligado. É tapinha. Tapinha que representa o quê? Uma das builds mais roubadas do jogo. Então é complicado. Achei esse combinho um pouquinho duvidoso. Joga dourado com o Afrodite. Arriscado. Mas ele resetou. Então o combinho já foi embora. E nem gerou rosas essas, né? Agora gerou, né? O Aldebaran deu na cara dele. Então ele tá perdendo vida. Ele tá ganhando as suas rosas escas também. Aqui o Afrodite. Aí já gerou mais cinco rosas. Ele tá tentando curar ali. E já deu seu ataque. Mas ele causou dano. Quase nenhum dano. Nos inimigos, né? Deu ali cinco ataques. Mais um extra. Aí chegou o Shura. Tentou ali. Mas não conseguiu. O Afrodite debaixo. Deu ataque dois. Esses Afrodite aqui eles não imitaram tanto, né? Como vocês puderam ver. Ah, não. Agora que o Afrodite ele vai jogar? Ah, agora que o Afrodite ele vai jogar? Ah, nem sei o que tá acontecendo. Agora eu buguei. Então, olha. Repara ele se curando também. Tá vendo? Dois, cinco, meia. Então ele tá curando por ação. Isso é bem legal. Pelo menos na build de sangramento. O Afrodite tem uma sobrevivência melhor. Com a parada da build sem sangramento, né? Olha lá. Já curou quase tudo ali. E na build de sangramento também. O Afrodite ele gera o shield, né? Que o Shura gera pra ele. Tornando ele com uma sobrevivência bem melhor. Então o Afrodite divino na build de sangramento é bem legal. Mas o dano desse Sukiô aí tá intancável, né? Fala sério do dano desse Sukiô. Graças ao Saki Sapuri também. Mas deu pra vocês verem um pouquinho mais do Afrodite. Top DPS, né? Do time também. Meio que não tinha muitas opções de DPS decente ali no time. É que o Saki Sapuri foi o top dano depois do Aldebaron Divino. Aqui o Afrodite divino passou um pouquinho de vergonha. Porque como não gasta muita energia, o Afrodite ele não causa muito dano. Não ganha muito buff. Então ao contrário do que vocês viram das builds. Do Afrodite divino dano ganhando praticamente na roda da 1, né? É totalmente diferente. Ele no tapinha ele não fica legal. Eu não gostei dele no tapinha não. Então bora pra mais uma play. Desta vez vai ser somente a build de sangramento sem o Afrodite. Depois eu vou mostrar mais uma play com o Afrodite. Beleza que essa daqui dá pra ver... Tira o Afrodite pra calar o buff, se não me engano. Cadê aqui? É replay 38 dessa daqui, ó. Vamos lá, 38. Aproveita esse momento, galera, pra deixar a câmera com seu like. Pô, a sua inscrição se você é novo por aqui, né? Dá um momento de merchan enquanto tá carregando aí a próxima play pra gente. Odisseus, que é muito interessante na build de Afrodite também. Então tá aqui, ó. A build de skins top, né? Doku, Tigre, Shura, Samurai, Tenshu, Albafika, Atlântida. Então, nossa. Põe essas skins, mas enfim. Então, essa aqui pra galera que tá hypada aí no CR do Shura. Eu estou hypado no CR do Shura. Custei ver o Shura aqui. Custei ver, né? Só agora que eu fui procurar a gameplay do Afrodite que eu vi ele. E é legal ter visto ele também sem o Afrodite também. E ele tá legal, galera. Ele tá legal. Não tá ruim, não. Não sei por que a galera não usou ele no Jamiel. Ele vai focar no Thanatos, então ele vai dar kill no Thanatos. Então, ali, ó. Vai ali, já estacar o dano. Distribui o sangramento. Que caso o Shura elimine alguém, ele vai em outro. Isso é importante. E ele ainda buffou o Shura. Então, o Shura já é custo 2 aqui. Tá, agora é a vez do Shura. Só que ele deu o ataque base, né? Então, aí, deu uma flopada. Era pra ele ter usado a skill 2. Então, ele deu mole. Mas, olha só. Olha a vida que o Thanatos tinha e faleceu. Eu só não entendi por que ele não deu o ataque extra dele no Saga, né? Porque o Saga tá com 2 sangramentos. Será que ele só ativa na ação 1? Não sei. Parece que sim, né? Pelo que a gente viu aqui. Então, se vocês puderam ver que o Shura praticamente conseguiu dar um hit kill no Thanatos quase full life. O Thanatos, que tem redução de defesa, redução de dano por ira, por barra de ira, né? A personagem que tem uns status bem op. Então, se fosse um papel, igual um Saksapuri, igual um cano de gêmeos. Igual o próprio Aphrodite Divino, que é uma unidade bem papel também. Uma Seraphina, que também é bem papel. Lembrando, tava com redução da Sasha. Tinha redução da Sasha, aquele Thanatos. Ele tá muito danudo mesmo, tá? Mas tá muito legal. Só que o lance dele ser danudo é RNG, né? Ele tem que estourar o sangramento, é 25% por hit. Então, aqui o Thanatos, ele faz muito na Thanatos, cheiro brilho de todo mundo. O cara não deixou ali o Shura dar o ataque. Mas podemos ver aí a capacidade do Shura de dar um hit kill, cara. O hit kill é muito legal saber disso daí, né? E isso com um inimigo com redução de dano. Obviamente, se o cara tivesse o Shun MM, tivesse ainda o shield ou cura do Shun MM, é mais complicado pro Shura, né? Mas se você tá numa build que já conseguiu tirar o escudo do Shun MM, aí fica melhor. E pra fechar, vamos aqui uma build de Afrodite Divino. Essa daqui, ó. 47, mas é do... Pra dar a última play. Essa daqui é uma luta um pouquinho mais longa. E vai dar pra você sacar também o Afrodite e ele se curando. Isso aí é bem legal. E, obviamente, na build de sangramento, o Afrodite, como eu já disse pra vocês, ele vai ficar com o shield, Esga. Os inimigos com sangramento vão sofrer mais dano por causa do CR e do Shura. Então, o Afrodite, ele fica muito mais danudo ainda, porque vai causar mais dano em quem tem sangramento. O Afrodite Divino, normalmente, é o último a jogar. Então, se o Doku não eliminou ninguém, o Shura não eliminou ninguém, os ataques em sequência do Afrodite, que já pro consagramento, vai causar mais dano. Então, é um combo bem da hora mesmo, o Shura com o Afrodite Divino. E o Doku também, óbvio, né? Mas não pela dupla ação. Dupla ação nem é a prioridade que eu vejo, mas é o aumento de dano que o consagramento vai causar. E o shield que o Afrodite vai receber. Então, ali, ele atacou, gerou ali o sangramento em várias unidades. Então, ali, o Afrodite começa a se curar na roda D2, né? Porque ninguém tem sangramento na build, sem a build de sangramento, né? Então, ali, deu duplo turno. Bugou tudo. Agora, ó, ele vai... Repara no de baixo que é mais fácil. Ele vai se curar toda hora, ó. Cada ação do inimigo, ele vai se curar. Mas o de cima também, mas tem muito pouco sangramento, ainda mais que tem Shuniema lá, ó. Curou 7 mil, 8 mil. Vamos lá, o próximo ali é o Luna jogar. Vamos ver. E ele tá curando legal. Óbvio que quanto mais sangramento, mais ele vai se curar, né? Olha lá. 30 mil que ele se curou com... na próxima ação ali. Então, cara, ele fica bem legal. E se ele tiver shield, ele vai ficar ainda mais da hora também. Então, ali, já dá uma outra curadinha. Agora, sim, ele já vai conseguir se curar melhor. E aí, né? Cacha. Pra atacar o Aphrodite, já vai dar hit kill. Se não, dá hit kill, né? Pra passar vergonha. A Katia linda. Então, esse foi o dano do Aphrodite. Top DPS, né? Passou aí do Kano e do Thanatos junto. Na outra build aqui, ele perdeu pro Sag Sapuri. Já que o Sag Sapuri causa dano com o Lune, com o Thanatos e com o próprio Aphrodite. Então, o Sag Sapuri ainda, né? É o mito do dano, a maioria das vezes. Mas é isso, galera. Esse aí tampou um pouquinho do desempenho do Shura Sapuri, da nova build de sangramento com o Aphrodite Divino. Eu achei fantástico, né? Então, é um CR que promete, né? Desde o Thanatos, que a gente não tem um CR decente. Agora a gente tem a exclamação de Atena pra ver se vai ficar decente ou não. Mas é isso. Build finalmente de sangramento atualizado apresentado pra vocês. E comenta aí. Vocês curtiram? Não curtiram? Deixe aí o seu feedback sobre esse CR que semana que vem, né? Deve chegar aí no Global. Que quem sabe, talvez, eu faça um outro vídeo de dicas aí pra essa build, beleza? Deixe aí seus comentários, suas dúvidas. Quem sabe pode virar um vídeo futuro. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri